Bem, meus amigos e minhas amigas de Chichar, hoje estamos aqui reunidos com a Câmara Municipal, com todos os nossos vereadores, o vice-prefeito, para informar a nossa população quem nós vamos apoiar para governador do estado de Tocantins. Após um amplo debate, uma conversa bem apurada com os nossos vereadores, com os nossos líderes, com a nossa população, nós escolhemos apoiar Ronaldo Dias para ser o nosso candidato e o futuro governador do estado de Tocantins. Ronaldo Dimas não é bom de bola, mas é um craque em gestão. Demonstrou isso quando foi prefeito de Araguaí. E isso credenciou ele a colocar o nome e disputar o governo do estado. Nesse jogo, ele é bom, joga dentro das quatro líneas. E nós temos convicção e certeza de que ele será o governador que irá organizar o nosso estado. Também quero fazer aqui uma alusão à nossa situação de Aixixá. Respondendo também com o secretário-presidente da AGET, Márcio Pinheiro, que disse que o município de Aixixá iria receber sim o Tocantins Frente. Disso nós temos convicção e certeza que nós vamos receber. Porque os dois bilhões de reais que ficaram no caixa são para atender também os municípios pequenos. E Aixixá também será atendido, porque dois bilhões ficaram em caixa para atender também os pequenos municípios. As currutelas, porque são das currutelas que moram as pessoas. O estado do Tocantins é composto por 95% de pequenos municípios. E foi tratado como inosprezo pelo presidente da AGET, tratado como uma currutela. Pois a currutela de Aixixá, que assiste mais de 15 mil habitantes, que tem quase 9 mil eleitores, faz jus ao recebimento desse recurso. E esse recurso não é do presidente da AGET, é do povo de Aixixá. Nós fizemos tudo, o dever de casa, para que nós pudéssemos receber esse recurso. E atender a nossa população. Porque os dois deputados que nós apoiamos aqui em Aixixá, que fazem parte da base do governo, tiveram na AGET para conversar com o presidente Márcio Pinheiro. E lá ele disse que só pagaria depois de uma conversa. Que se eu não fosse pelo amor, eu iria pela dor. A dor, presidente, nós já sentimos quando nós resolvemos entrar na política. Porque nós escutamos a dor da mãe de família, do pai de família, quando tem seus filhos doentes, com a poeira e com a lama. Mas eu vou voltar muito além, para a Vossa Excelência, que não conhece a nossa história. A dor eu senti quando eu saí daqui, em cima de um caminhão para morar na Vila União, debaixo de um barracão de lona. Também senti dor quando tive 11 dias sitiado pelo Exército e fui preso por defender a categoria dos policiais militares. senti uma dor também, nobre presidente da AGET, quando lutamos pela implantação da Universidade Pública Federal, aqui no Tocantins, quando éramos estudantes de direito lá na Unitins. A dor nós sentimos ouvindo os pais e mães de família, quando advogávamos, porque nós sempre exigimos respeito ao cidadão. E é isso que nós exigimos de Vossa Excelência, que parem de conversa fiada, que parem de conversa morna, porque o recurso, ele é um recurso dois cidadãos do Estado do Tocantins. E o axixá faz parte do Tocantins. E nós queremos é atender quem realmente precisa. Nós queremos é atender as pessoas que são necessitadas. E é para isso que nós economizamos. Finalizamos dizendo que Ronaldo Dimas é o melhor para o Estado do Tocantins. Por isso, nós pedimos o voto de vocês para o governador Ronaldo Dimas, senador Mauro Carnés, deputado federal Ricardo Aires e deputado estadual, o nosso querido amigo e irmão Jair Vares. Aplausos